Porto Feliz, nós temos muitos artistas, muitas pessoas que se dedicam e não tem um ganho, porque as pessoas aqui não vivem da arte apenas, porque não dá, não tem um incentivo para ter. Por exemplo, nós não temos espaço para apresentar as nossas peças aqui atrás. Vamos apresentar onde? Desde quando eu comecei, há muitos anos atrás, nunca teve uma mudança para isso. E havia necessidade de que tivesse um olhar para os artistas de Porto Feliz, entendeu? Os nossos vereadores poderiam olhar, os nossos administradores, que são os nossos prefeitos, que passaram por aí. Qual foi o incentivo que fizeram para o teatro, para a cultura portofelicense? Eu vejo, eu já apresentei em várias cidades espetáculos que têm teatros lindos, maravilhosos, para ser apresentados lá. Nós não temos um espaço. Então, nós precisávamos ter espaço e pessoas que incentivassem esse trabalho. E realmente, nós, artistas, fazemos na raça. Fazemos por amor, por paixão, pelo teatro. Vamos estudar o nosso trabalho.